Oh baby, vem aqui, cola outro corpo em mim Baby, vamos te rachar, com medo não te amar Vamos em qualquer lugar, é só pra te fazer vibrar Meu corpo vai sedar a ti, vamos operar aqui a lei Aqui a lei, aqui a lei Quero te dominar Aqui a lei, aqui a lei, aqui a lei Vamos em qualquer lugar, oh baby, me faz sofrer Não para de jameir, não vou te desfazer Olha que isso não vai doer, isso não é amor É só pra te dar prazer, meu corpo vai sedar a ti Vamos operar aqui a lei, aqui a lei Aqui a lei, aqui a lei Quero te dominar Aqui a lei, aqui a lei, aqui a lei Vamos em qualquer lugar Baby, não estou na verdade em português Yeah, then I speak to you In another language Listen Oh, maybe I'm here But don't ever fear But don't ever fear I will dominate you tonight I won't just see you free When I face to face Here you see your place My party will give to you Let's stay day here Aqui a lei, aqui a lei Yeah, 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 yeah Quero te dominar Aqui a lei, aqui a lei, aqui a lei Vamos em qualquer lugar Música Música